Está na área, o CD mais esperado do momento, uma mega produção para curtir a todo volume. Uma mega produção para curtir a todo volume. R.R. Prato Som, de Matão, São Paulo. Qualidade e bom atendimento você encontra aqui. R.R. Prato Som, R.R. Prato Som. O brabo chegou, o brabo chegou, o brabo chegou, o brabo chegou, atenção geral, o brabo chegou, o brabo chegou. R.R. Prato Som, de Matão, São Paulo. Os melhores serviços de som, alarmes, insufilmes e acessórios automotivos. R.R. Prato Som. R.R. Prato Som e Filmes, entre agora mesmo em contato pelo fone. R.R. Prato Som e Filmes, o melhor do som automotivo está aqui. R.R. Prato Som e Filmes. Agora sim, um CD de qualidade. Nas mãos de quem entende Vai, DJ Iago Bala Aqui sim tem qualidade Esse é o DJ Iago Bala Não tem jeito A batida é forte, o grave é assustador 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 O grave é assustador O grave é assustador R.R. Prato, só um De Matão, São Paulo Qualidade e bom atendimento você encontra aqui O grave é assustador O brabo chegou, o brabo chegou O brabo chegou, o brabo chegou Atenção geral, haha O brabo chegou, o brabo chegou A batida é forte, o grave é assustador 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 O brabo chegou, o brabo chegou O brabo chegou, o brabo chegou Atenção geral, haha O brabo chegou, o brabo chegou Por favor, toque as cornetas R.R. Prato, só um De Matão, São Paulo Os melhores serviços de som Alarmes, insufilmes e acessórios automotivos R.R. Prato, só um Que venha o grave A festinha acabou para vocês Tá na hora de vocês meter o pé Olha, olha a cara da concorrência Olha a cara da concorrência Não tá aguentando, né papai Você não está aguentando Aceita Mais uma qualidade Vai, DJ Iago Bala O top DJ do som automotivo Que venha o grave R.R. Prato, som e filmes Entre agora mesmo em contato pelo fone 1699708-5435 Falar com Ricardo R.R. Prato, som e filmes R.R. Prato, som e filmes Mais uma qualidade, DJ Iago Bala 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 E aí R.R. Prato, som e filmes 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 Ela choca a punta na cara Elas pra fotena Vamo, vamo que vamo, porra Faz um dia que ela não sai Agora que terminou Ninguém te segura mais Felicidade é ser livre Independência é liberdade Ela só quer paz E ela só quer paz Este é o CD R.R. Prato De Matão, São Paulo Novinha, eu quero te ver contente Pode dançar E curte com a gente Quando o grave bate forte A gata quer jogar Quando o grave bate forte A gata quer jogar Quando o grave bate forte A gata quer jogar Na, 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 na Quando o grave bate forte A gata quer jogar Faz um dia que ela não sai Agora que terminou Ninguém te segura mais Felicidade é ser livre Mais uma qualidade B.J. Iago Paula Oh, novinha, eu quero te ver contente Pode dançar E curte com a gente Oh, novinha, eu quero te ver contente Pode dançar E curte com a gente Quando o grave bate forte A gata quer jogar Na, 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 na Quando o grave bate forte A gata quer jogar Na, 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 na Quando o grave bate forte A gata quer jogar Na, 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 na Quando o grave bate forte A gata quer jogar Na do grave, bate, bate, a gata quer jogar R.I.R. Prato Sol De Matão, São Paulo Qualidade e bom atendimento você encontra aqui Joga a rua com essa piscina Senta com o placo, já muda o clima Ela gosta de adrenalina Jopa o MD nessa língua Joga a rua com essa piscina Senta com o placo, já muda o clima Ela gosta de adrenalina Jopa o MD nessa língua Não regula no copo de lim Essa noite aqui não vai ter fim Ela quer ficar perto de mim Essa sorraba me lembra Kim Maquinista do Trimbala Só tô sem freio, quero ver quem para Disse pra essa amiga que eu sou um mala Elegante sem... Mais uma qualidade, vai! DJ Iago Bala O Top DJ do Som Automotivo Mas eu não caio nesse macio Eu sou pura, louca Memo, deu pra lá Nós tá fodendo Brota na base, bebê Cê não sabe o que tá perdendo Joga a rua com essa piscina Senta com o placo, já muda o clima Ela gosta de adrenalina Jopa o MD nessa língua Joga a rua com essa piscina Senta com o placo, já muda o clima Ela gosta de adrenalina Jopa o MD nessa língua A que eu trouxe pra você Doce bala, MD Então vem satisfazer, ó Você topa Gata, fala qual vai ser Hoje tem pra escolher O lele e o caweó Ou se joga Na jajete, na marina Mariana e a carina Hoje vai subir, lebrino Ou se solta Hum, só não vai se acostumar Vivo como gangstar Foi difícil pra chegar Isso que é foda Hum, sem frente pra não arrastar No sapato não pode planar Na evoca e tem pra se grupar É que eu sou pura Nunca me mudou pra lá Nós tá fodendo Brota na base, bebê Cê não sabe o que tá perdendo Joga a rua com essa piscina Senta com o placo, já muda o clima Ela gosta de adrenalina Jopa o MD nessa língua Joga a rua com essa piscina Senta com o placo, já muda o clima Ela gosta de adrenalina Jopa o MD nessa língua Diretamente Restante, love, fuck Dá até vontade de chorar R.R. Prato, som De Matão, São Paulo Os melhores serviços de som Alarmes, insufilmes e acessórios automotivos R.R. Prato, som Quebraram a cara Ao ver que eu sou capaz É que esse ano Sei que tudo vai mudar Meus mano Corto nos dedos de fechar Joga o champanhe pro alto Deixa eles falar Enquanto com a família eu vou comemorar Que eu já chorei demais Agora o foguete que vai chorar na estrada Deutino é guarujá É muita fé no pai Que hoje é pai E não padrasto Ele não falha E nunca falhará Que eu já chorei demais Agora o foguete que vai chorar na estrada Deutino é guarujá É muita fé no pai Você é pai E não padrasto Ele não falha E nunca falhará Oh E nunca falhará E nunca falhará Ele não falhará E nunca falhará É o DJ GEM É o DJ MQ Pega a visão Pega a visão Dá até vontade de chorar De ver tudo que nós passou Fala aí parceiro Maloqueiro Bom e sofredor Quantos me chamou de flaca Quantos me deixou pra trás Quantos quebraram a cara Ao ver que eu sou capaz É que esse ano Sei que tudo vai mudar Meus mano Corto nos dedos de fechar Joga o champanhe pro alto Deixa eles falar Enquanto pra família Eu vou comemorar Que eu já chorei demais Agora o foguete que vai chorar na estrada Deutino é guarujá É muita fé no pai Deus é pai E não padrasto Ele não falha E nunca falhará Que eu já chorei demais Agora o foguete que vai chorar na estrada Deutino é guarujá É muita fé no pai Deus é pai E não padrasto Ele não falha E nunca falhará 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 É o DJ Jami É o DJ Jami Mais uma qualidade BJ Iago Bala RR Prado Som e Films Entre agora mesmo em contato pelo fone 1699708-5435 Falar com Ricardo Como se eu não fosse nada Tive que levar pra casa Três pra tirar as garrafas Gassei forte ontem, ontem Como se eu não fosse nada Tive que levar pra casa Três que me santo triste Conta até dez, só respirar Quando os menores do progresso passar Nesse ano nós vai ficar rico E os perreco nós deixa pra lá Conta até dez, só respirar Quando os menores do progresso passar Nesse ano nós vai ficar rico E os perreco nós deixa pra lá Legend, Iago Bala RR Prado, som e filmes O melhor do som automotivo está aqui É que essa mina é diferente Sai de longe pra envolver com a gente Vem de short, gudo e faz má cara de mau Mas se tá louca tá tudo normal, normal Disse que veio pra favela Pra desestressar E o Marcos Vinícius bota ela pra sentar Disse que veio pra favela Pra desestressar E o Marcos Vinícius bota ela pra sentar Que ela é bipolar Veio toda marritinha mas na cama se soltar Bota pra sentar Ela é bipolar Veio toda marritinha mas na cama se soltar É que essa mina é diferente Mais uma qualidade DJ Iago Bala Vem de short, gudo e faz má cara de mau Mas se tá louca tá tudo normal, normal Disse que veio pra favela Pra desestressar E o Marcos Vinícius bota ela pra sentar Disse que veio pra favela Pra desestressar E o Marcos Vinícius bota Bota pra sentar Ela é bipolar Veio toda marritinha mas na cama se soltar Ela é bipolar Veio toda marritinha mas na cama se soltar R.R. Prato, som e filmes R.R. Prato, som e filmes A filha seria cenário ideal Tem que ser bom de mirar para aqui e sobreviver É num beque estreito, escuro e sombrento Onde entra em conflitos terroristas E o Marcos Vinícius bota a ICT Já que é privilégio a vista por cima dos prédios Quero ver ficar esperto Que a que tem é atirador Armamento bélico exclusivo do exército E o Marcos Vinícius bota a ICT Já que o Marcos Vinícius bota a ICT Já que o Marcos Vinícius bota E o Marcos Vinícius bota a ICT Já que o Marcos Vinícius bota a ICT Já que o Marcos Vinícius bota É headshot Todo equipado, bom armamento pesado O objetivo do squad é ficar milionário Adrenalina que acelera o coração Avisa que os menor aqui não falha na missão Não quer inimizade, então deita no chão Que o suporte na contença já tá passando a visão Tem 40 carregada, se pega extraçalha Sem dó dos talarico e dos jack da quebrada Gatilho de diamante, pistola banhada Ouro emigote que destrava faz melodia no morro Tem 40 carregada, se pega extraçalha Sem dó dos talarico e dos jack da quebrada Tipo o Fifare dando doia em geral Tem que respeitar porque é só bandido mal Tipo o Fifare que é que é capô Dá uma segurada que nós é número um Tipo o Fifare dando doia em geral Tem que respeitar porque é só bandido mal Tipo o Fifare que é que é capô Dá uma segurada que nós é número um E me chamaram pra missão E o bicho papão vai de AK-47 e de mini-rus Tô de colete pesadão Cheio de munição Eu tô pique personagem do Call of Duty E não para por aí, ao contrário começa aqui Uma estratégia bem elaborada O Quilherminho tá aqui Chamou pilada em MC DJ Bruno tá no beat Vamos tacar macho E me chamaram pra missão E o bicho papão vai de AK-47 e de mini-rus Foi de colete pesadão Tô cheio de munição Tô pique personagem do Call of Duty E me chamaram pra missão E o bicho papão vai de AK-47 e de mini-rus Foi de colete pesadão Tô cheio de munição Tô pique personagem do Call of Duty Oi de colete pesadão, tô cheio de munição Tô pique personagem do Call of Duty Mais uma qualidade by DJ Iago Bala O top DJ do som automotivo E HCDM Sempre mandando pra elas DG Atidão estronda Brita do cabelo cacheado Da cor do pecado Hoje eu acordei meio bolado E ainda estou no quarto Olhando seu retrato Lembrando do nosso amor do passado R.R. Prato, só um De Matão, São Paulo Qualidade e bom atendimento você encontra aqui Deito do carro Com vidro fechado E o som tocando baixo De lado De quatro Vai a musinha, sente a furia do meu amasso De lado De quatro É tu deixando e o pai te dando aquele trato Beijos e abraços Cariciais e amassos Foi muito lindo Eu tenho que contar um relato Eu tenho que contar um relato Nós dois pelado Deito do carro Com vidro fechado E o som tocando baixo De lado De lado De quatro Vai a musinha, sente a furia do meu amasso De lado De quatro É tu deixando e o pai te dando aquele trato E H.C.D.M. E H.C.D.M. Com vidro fechado Com vidro fechado E o som tocando baixo De lado De quatro Vai a musinha, sente a furia do meu amasso De lado De quatro É tu deixando e o pai te dando aquele trato Que ele trato Beijos e abraços Cariciais e amassos Foi muito lindo Eu tenho que contar um relato Nós dois pelado Deito do carro Com vidro fechado E o som tocando baixo De lado De quatro Vai a musinha, sente a furia do meu amasso De lado De quatro É tu deixando e o pai te dando aquele trato Que ele trato E H.C.D.M. Sempre mandando pra elas D.G. Ate, 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 da um estronda R.R. Prato, som De Matão, São Paulo Os melhores serviços de som Alarmes, insufilmes e acessórios automotivos R.R. Prato, som Alô, São Paulo! 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 Alô! 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 Ainda sofre, só não divulga Desde o nosso peg-off Deixa ela achar que pode Que o ex dela ainda sofre Só não divulga Bora meus amigos, Fernando e Sorocaba Uma das maiores trupas do Brasil Aí é a diferença Lê, lê, lê Ô, trem Tá me fazendo bem, lascado Tá pisando com classe no meu passado E se me perguntar quem pisava em mim Nem sei, nunca vi Quando a gente supera Quer mostrar pro mundo Que tá tudo bem Que já esqueceu tudo Mas vamos segurar as emoções Deixa o povo chovendo interrogações Só não divulga Deixa o nosso peg-off Deixa ela achar que pode Que o ex dela ainda sofre Só não divulga Deixa o nosso peg-off Deixa ela achar que pode Que o ex dela ainda sofre Só não divulga Deixa o nosso peg-off Deixa o nosso peg-off Deixa o nosso peg-off Deixa ela achar que pode Que o ex dela ainda sofre Só não divulga Dê, 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 dê Vai na pegada do vaqueiro Mais uma qualidade DJ Iago Bala Dê, 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 dê Dê, 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 dê E aí Dê, dê, dê